Então, hoje nós vamos tratar do fogo no cerrado. O fogo, como eu vinha comentando com vocês, ele tem um aspecto muito destrutivo nos biomas, né? Então, ele é uma das maiores causas, de fato, de perda de diversidade biológica no planeta, né? Os incêndios florestais são extremamente devastadores. Mas aí vem a pergunta, será que o fogo só mata? Então, para perceber isso, quando nós estudamos o cerrado, especificamente, é preciso que nós aprofundemos nosso conhecimento nas relações que esse bioma teve a partir de milhões de anos de existência com a presença do fogo dentro desse equilíbrio dinâmico. E é importante saber que no bioma cerrado já existe a presença humana há pelo menos 11 mil anos, o que não é pouco tempo. E do ponto de vista da ecologia da paisagem, do ponto de vista do espaço de forma geral, o ser humano vem interagindo e naturalmente modificando, causando sua influência nessa paisagem. Existem, de fato, diferentes biomas no Brasil, sendo a Caatinga o único bioma exclusivamente brasileiro, mas além da Caatinga, temos a Mata Atlântica, o Pantanal, o bioma amazônico, o Pampa, e particularmente o cerrado, que originalmente alcança mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Reparem vocês que o cerrado faz interface com a maioria dos biomas brasileiros. Então, ele tem influência, a sua fauna, os animais do cerrado, das plantas, eles acabam sendo muito diversos e eles sofrem influência desses biomas, todos que vocês estão vendo no mapa. Então, é muito fácil você reconhecer, por exemplo, um bioma como a Caatinga, como o Campos Sulinos, como a Floresta Atlântica, ou a Amazônica, o próprio Pantanal, quando você vê uma fotografia como aquela. É muito fácil, a gente tem isso no subconsciente. Mas quando a gente fala do cerrado, o que é o cerrado? Qual é a imagem que vocês trazem no cerrado? O que vem imediatamente ao consciente, ao subconsciente de vocês? É um pouco mais difícil, até mesmo porque, academicamente, o cerrado nunca foi tão valorizado assim. É um bioma que era tido durante muitas décadas como um local pouco produtivo, de terras infertas, até que, quando surge Brasília, na década de 60, e, particularmente, as tecnologias de melhoramento genético de plantas, como o milho, a soja, entre outros, toda tecnologia agrícola foi sendo estudada, particularmente, por o cerrado, que se tornou um verdadeiro celeiro, não só brasileiro, mas mundial. mas a fisionomia do cerrado, ela não é tão simples assim, porque existem diferentes fitofisionomias. Há exemplo de um gráfico como esse que eu estou mostrando para vocês, essa tela, em que simplifica que, por exemplo, os tipos de campo, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado estricto senso, que é o cerrado SS, cerradão, são apresentações desse bioma que vão desde a formação campestre, passando, que é o campo limpo, passando por formações savânicas, até a formação florestal. De fato, existem cerca de 11 tipos principais de vegetação do cerrado, e muitos autores consideram até 25 subtipos dessa vegetação. Nós temos desde formações campestres, as formações campestres, como o campo sujo e limpo, o campo rupestre, como eu bem coloquei, as florestais, como a mata ciliar, a mata de galeria, a mata seco, o cerradão, as formações savânicas, que são o cerrado estricto senso, o parque cerrado, e palmeral, vereda, que são, enfim, esses campos, essas formações, suas fitofisionomias, elas dependem, elas, na verdade, se estabelecem como se fosse um grande mosaico. E, claro, em cada sub-região, vamos dizer assim, do bioma cerrado, pode predominar uma ou outra. Não me lembro se eu já comentei isso com vocês, mas, por exemplo, aqui é o campo limpo, no alto do Chapadão da Serra da Canastra, são formações de campo limpo, principalmente com o capim, que é conhecido popularmente como capim flecha, capim flechinha, e esses campos limpos podem ter fisionomias distintas, como o campo limpo com murundus, que são esses micro-relevos formados, essa foto é uma foto que eu fiz de helicóptero, mostrando esses micro-relevos do campo limpo de murundu. Existem mais de 10 ou mil espécies vegetais no cerrado, e que, aparentemente, um olhar pouco aguçado, não consegue perceber, mas, no momento que você começa a estudar, você vai descobrindo centenas de milhares de florações lindas, maravilhosas. Então, é essa formação que, muitas vezes, permite que uma determinada fauna priorize ou dê preferência a essas subcategorias, a essas formações, como, no caso, a formação campestre, o campo sujo, por exemplo, que é o hábito preferido do galito, uma ave ameaçada de extinção. Essas formações, como eu disse, podem ser também consideradas campo sujo, que é aqui o caso, que já aparecem formações vegetais de porte mais acentuado, dando esse aspecto de um campo com árvores retorcidas, mas não de muita altura, e assim por diante. Então, são muitas as classificações. Por exemplo, essa semana, eu postei uma foto de um passarinho chamado Campainha Azul, nos Fala Brasil, e eu dizia que ele vive no campo rupestre. O que é o campo rupestre, propriamente dito? No campo rupestre, a gente vê essa vegetação predominantemente herbácea, arbustiva, mas existem predominantemente essas gramíneas e envoltas de um terreno muito rochoso. É importante perceber também que não só as gramíneas naturais, mas também gramíneas exóticas, como capim e gordura, podem eventualmente estarem associadas a esses campos. Então, normalmente são, como o próprio nome já disse, sobre terrenos rochosos, essas formações campestras, o campo rupestre, como vocês estão vendo aqui à esquerda, são exemplos de campos rupestres. Além disso, tem as formações vegetais, como o serradão, mata ciliar, mata de galeria, mata seco. Então, aqui um exemplo de formação florestal, o serradão, que tem árvores que ultrapassam 10, 12 metros de altura ou mais, e que formam, então, essa vegetação mais densa, que lembra um pouco, assim, um pouco de longe, mas lembra um pouco a floresta atlântica, embora que seja uma formação somente por ser uma floresta fechada. Então, vocês reparem o mosaico, formações florestais como o serradão interagem com o mosaico com o campo limpo e com o campo sujo e assim por diante, formando um grande mosaico, por isso, o serrado não tem um, vamos dizer assim, na percepção da sociedade de forma geral, uma fitofisionomia que seja imediatamente reconhecida. Tem as matas ciliares também, que fazem a conexão do serrado com muitos biomas, como, por exemplo, o bioma atlântico, muitos animais da floresta atlântica e plantas também, elas acabam sendo comuns, não só no serrado como na mata atlântica, através desses corredores, que são formados pelas matas ciliares. Repara aqui, o rio São Francisco, próximo à sua nascente, é envolto de campo limpo e muito próximo à margem a uma rala mata ciliar. Então, se vocês repararem em uma fotografia aérea, você vê, por exemplo, matas ciliares em voltas de campo limpo e assim por diante. E daí, claro, quanto mais próxima à água, você tem uma fauna predominante, como o caso aqui do Martim Pescador, né, e do Surucoá, aqui à direita, com uma semente no bico. Então, são vastos espaços, realmente, o Cerrado, com essas diferentes formações, né? Bom, essas formações florestais, elas, além delas, existem também as chamadas formações savânicas, como Palmeiral, Parque de Cerrado, Vereda, Cerrado, Distrito Censo, que são diferentes tipos de formação que algumas delas, por exemplo, não existem no Parque Nacional da Serra da Canastra, por exemplo, Palmeiral não é comum na Canastra, né, e assim por diante. Bem, a partir desse reconhecimento, dessas diferentes formas, formações, que nós estamos dando essa introdução para vocês, é importante perceber que também no Cerrado, e particularmente no Parque Nacional da Serra da Canastra, existe um tipo de solo e um, e um, e uma formação, vamos dizer, regional, que, que acumula uma grande quantidade de águas e nascentes que vêm abastecer todo o Cone Sul, maior parte do Cone Sul do nosso continente e muitas das grandes cidades, né, e esses recursos hídricos, eles precisam ser, de fato, preservados, existe uma relação com o fogo na região, que é uma, uma relação que nós vamos tratar aqui, né, que existem incêndios que são extremamente danosos, mas existe também o que tem sido chamado de manejo integrado do fogo, e nós vamos explicar isso, porque as populações tradicionais, como eu disse a vocês, que as populações tradicionais, existem populações humanas, registros, de mais de 10 mil, 11 mil anos atrás, então, essas populações tradicionais aprenderam, ao longo do tempo, a manejar o fogo, principalmente quando, no maneseio da pecuária, particularmente da pecuária bovina. Bom, só para lembrar, existem três das maiores bacias hidrográficas na América do Sul, ou seja, São Francisco, Tocantins, Araguaia e Prata, têm origem no cerrado. Bom, e qual é, qual é, do ponto de vista de ecologia, a ação do fogo sobre o cerrado? Uma das questões mais importantes que nós temos que perceber, e eu já disse isso, é que um incêndio descontrolado, ele é devastador, ele mata grande parte da fauna e causa impactos sobre a vegetação muito expressivos considerando que a maioria dos incêndios ocorrem, são naturalmente descontrolados e ocorrem em dias, em momentos, em horas, em temperaturas, umidades, que não são, de fato, vamos dizer assim, convenientes para aquela passagem do fogo. se nós estudarmos o cerrado um pouco mais profundamente, nós vamos perceber o seguinte, existe o fogo natural, o que é o fogo natural? Para entender o fogo natural, é preciso saber que no cerrado, vamos falar desse parque nacional, mas no cerrado de forma geral, existem duas temperaturas muito distintas, duas estações muito distintas, a estação seca e a estação chuvosa, então a estação seca vai mais ou menos de maio a setembro e o restante dos meses, de setembro a abril, é considerada uma estação chuvosa. Quando ocorre a estação chuvosa, é claro que é possível que ocorram tempestades com raios. Ora, um raio, ele pode causar um, um, uma queima. só que essa queima que ele causa, ela não, normalmente, ela não se transforma num incêndio, ela não se transforma em uma, em uma queima contínua que vai perdurar durante muitos dias ou muitas horas ou mesmo dias, ou seja, essa queima, ela acaba queimando, do ponto de vista do cerrado, frações mínimas, que dão tempo dessa, dos animais se afastarem daquele fogo e geralmente está queimando uma área úmida, porque sequencialmente ao raio vem a chuva, então, o solo já está umedecido e muitas vezes dentro dessas fitofisionomias que nós vimos, esse forma, por exemplo, principalmente nos campos, os campos de forma geral que a gente tratou, se forma ao longo dos anos, um, dois, três, quatro anos, se formam colchões, colchões de palha seca que impedem, inclusive, que as sementes produzidas alcancem o solo e brotem, ou seja, formam um grande colchão seco que impede o florescimento de nova vegetação. Quando um fogo de raio passa, ele queima aquela massa combustível que está ali seca e deixa o solo com uma fina camada de cinzas, que inclusive aduba esse solo do ponto de vista mineral, mas não interfere na temperatura do solo e tampouco chega a causar danos na fauna e flora que sejam expressivos. Então, esse fogo acaba favorecendo uma outra dinâmica, que é, ele favorece a uniformização da rebrota, a uniformização da floração, consequentemente, a aproximação, a atração de insetos, né, que polinizam essas flores e favorecem, então, a reprodução dessa vegetação, esses insetos que são animais. eles chamam também aves, chamam também outros animais, essa gramínea que rebrota favorece animais como os viados campeiros e outros animais que se alimentam da vegetação de forma geral, ou seja, a vida renasce, refloresce a partir do fogo. Então, entender isso é entender muito bem o cerrado e entender como que o fogo tem um papel fundamental no equilíbrio e na ecologia do cerrado, mas é um fogo na justa medida, evidentemente. Então, essas populações tradicionais que vivem da terra, que nasceram e cresceram vendo esses horizontes mineiros, eles entendem muito bem dessa ecologia do fogo e fazem uso do fogo para manusear o gado, principalmente, no período da seca. O Parque Nacional da Serra da Canastra, ele foi criado em 1972 e essa área que vocês estão vendo aqui em cima, que é em torno de 71 mil hectares, ela foi desapropriada num período de ditadura militar com o uso de muita força, com o uso de métodos que são abomináveis, do ponto de vista do respeito às comunidades tradicionais, que se viram impelidas a deixar só a sua terra, e isso foi, vamos dizer assim, dentro de um período que a gente nunca mais quer que volte, que é esse período de ditadura militar. E a sociedade evoluiu muito, uma palestra que a gente vai dar um pouco mais à frente, falando do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente vai perceber que para se criar uma unidade de conservação atualmente, existe uma integração com a sociedade, existem consultas públicas, existem estudos técnicos, não é feito com a canetada lá de Brasília, com um presidente que provavelmente nem nunca pôs o pé nessa região. Então, isso causou um distúrbio muito grande, porque, de fato, essas populações não mereciam esse tipo de tratamento, né? Mas antes que ocorresse esse tipo de intervenção, e diga-se de passagem, foi muito importante a criação do parque, e hoje as comunidades que ali vivem, grande parte da população sobrevive com ações relacionadas à unidade, ou seja, o parque acaba sendo uma oportunidade para, dentro do ponto de vista de sustentabilidade, dentro do ponto de vista de geração de recursos e desenvolvimento regional. Então, hoje a gente vive uma outra era em que o diálogo se tornou uma ferramenta importantíssima, em que existem os proprietários rurais são parceiros, existem, existe hoje um outro tipo de administração, uma outra forma de se relacionar com a natureza e mesmo assim o poder público com a comunidade de forma geral. Mas no passado, o que o fazendeiro fazia? Ele tinha aqui em cima os chamados retiros, ou seja, quando ele queria descansar o pasto aqui na época da seca, ele levava o gado lá para cima do chapadão e levava para puser tiros. Então, ele usava o fogo para criar uma, vamos dizer assim, áreas de rebrota que essas vacas pudessem sobreviver e, enquanto isso, o pasto dele descansava aqui embaixo, passado o período, esse período, o gado retornava, então ele fazia esse manejo entre leva e traz, ou seja, como se fossem praticamente duas propriedades rurais, uma na parte alta até em cima, e que ele manejava assim, era uma prática tradicional da época. Bom, a gente sabe que o o bioma cerrado, como eu já disse para vocês, ele, ele, ele originalmente tem mais de dois milhões de quilômetros quadrados, equivalente à soma de Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, todos esses países para, do ponto de vista territorial, caracterizar o nosso cerrado. E ali a gente tem, como eu disse, mais de 10 mil espécies de plantas, do ponto de vista da fauna, de mamíferos, a gente tem que diferenciar um pouco, porque tem, quando a gente fala de mamíferos e inclui os roedores, os quirópteros, isso pode aumentar muito, né, mas é do ponto de vista de mamíferos, eu estou mostrando aqui uma sirema, mas estou falando de mamíferos, né, mas de mamíferos com porte acima de 2 quilos não são mais do que algumas dezenas, né, as aves estão dentro da casa entre 800 e 900 espécies e assim por diante. Essa biodiversidade que eu já mostrei para vocês em encontros passados. Então, é preciso entender que a ecologia, ou seja, as relações intra-específicas e inter-específicas que acontecem no bioma são inúmeras, como o caso do caracará com o tamanduá-bandeira, que já comentei com vocês que o tamanduá se alimenta dos cupins e o caracará muitas vezes vai ali quando o tamanduá deixou aquele cupinzeiro e se alimenta das larvas e dos insetos que ainda permanecem expostos, né, tudo isso já foi falado, esses cupinzeiros, esse aqui sou eu mais jovem, um pouco, esses cupinzeiros podem atingir grandes e abrigam uma grande fauna, na verdade, os cupinzeiros, eles dão abrigo a aves, a répteis, a mamíferos, de inúmeras espécies, realmente fazendo uma parte, sendo parte importantíssima do equilíbrio do cerrado. Então, estou mostrando aqui alguns dos animais do cerrado, incluindo os que já foi passado, o lobo, aqui as capivaras, aqui o alegrinho do rio, também chamado de João Pobre, o dente-vi, o soldadinho, a Maria Preta de Penacho, e assim por diante, aqui o streptoprocnisonaris, que é um dorião de coleira, e então essa fauna se distribui nesses diferentes fitofisionomias, e dentro do mesmo, da mesma fração, vamos dizer assim, existente, de, 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 vamos dizer assim, de floresta, por exemplo, né, porque todos os primatas são de hábito florestal, podem existir espécies distintas interagindo no mesmo espaço, né, do mesmo território, só que cada uma com uma posição funcional distinta, né, e geralmente ocupando extratos preferenciais, aqui ou ali, que são preferência de cada espécie, né, dentro desse bioma também vive espécies ameaçadas, como o pato mergulhão, que a gente já falou, a lontra, gaviões e lobos e o veado campeiro, siriema, pica-pau branco, pica-pau comum, pica-pau do campo, né, que é o colapes campestres, né, enfim, uma fauna muito expressiva que caracteriza todo esse bioma, mas que interage com o fogo. Mas interage com o fogo na medida em que eu expliquei para vocês que existe um fogo de origem natural. Quando os incêndios acontecem, eles são muito frequentes, historicamente o Parque Nacional convive com incêndios que abrangem milhares de hectares, podendo alcançar até 80 mil hectares, são incêndios extremos que demandam recursos humanos enormes, recursos financeiros enormes para o combate desses incêndios e perdas ambientais incalculáveis, né, e esses incêndios eles podem ser criminosos, né, enfim, na verdade se atribui a todos esses incêndios a origem antrópica, né, e o que distingue esses incêndios do manejo controlado? Imagina isso aí, é incontrolável um incêndio desse, é impossível se você se colocar no lugar de um tamanduá bandeira ou de qualquer animal ali, você não tem chance de escapar, sua chance é mínima, porque os incêndios eles são incontroláveis, como eu disse, lembra aquelas paisagens que eu mostrei para vocês aí, aquela paisagem, olha o que se torna um deserto de cinza, é algo assustador, as perdas biológicas absurdas, como combater esse incêndio, como prevenir esses incêndios, é um imenso desafio, então reparem vocês, o que é isso? Vocês veem, são áreas enormes que vocês mal conseguem calcular o tamanho dessas áreas, todas queimadas, então eu particularmente tenho vivenciado isso por muitos e muitos anos, tentado colaborar com tudo que a gente pode, e vou mostrar aqui para vocês um pouco do que tem sido feito, e eu conversei com a gerente do fogo da Serra da Canastra, perguntei a ela se ela teria interesse de se encontrar com vocês e falar um pouco mais, dividir comigo essa palestra, ela se colocou totalmente à disposição para nos ajudar, uma companheira de trabalho do ICMB, analista ambiental, que gerencia o fogo no Parque Nacional da Serra da Canastra, que é a Bianca Tizianel. Ficou um abraço. Então, reparem vocês, se coloquem num lugar, escolhem um bichinho e se colocam no lugar dele. Para onde você vai com esses incêndios, completamente diferente de um foguinho de raio que queimou um terracinho ali, um hectare, dois hectares, três hectares, quinze hectares, vinte hectares, é diferente. Aqui são extensões de quilômetros e quilômetros e quilômetros de um fogo numa velocidade absurda. E que, reparem vocês, o que vocês conseguem ver aqui? Um filhote, um jovem morto, um tamanduá, um jovenzinho que não sobreviveu. Claro que, quando encontrei ele aqui, já havia ocorrido uma rebrota. Então, parece que, mas isso era tudo cinza quando ele morreu, ele morreu vítima do fogo. E é muito bicho. Então, mesmo que as matas ciliares tenham proteções que, com folhas mais espessas, com ceras, que protegem do fogo, mas o fogo, quando é incêndio, ele, dependendo da época e da intensidade, ele chega junto da mata ciliar, ele, ele destrói muito, né? E o combate desses incêndios é dispendioso, né? É, a gente usa essa cor amarela, que é, é uma cor internacionalmente, é, padronizada, para se trabalhar no fogo, então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com a fauna fora do fogo, eu uso roupa camuflada, e quando a gente está no fogo, a gente usa o amarelo, né? Então, tem toda uma questão de biossegurança, né? Para se trabalhar com esses incêndios, e é sempre um grande risco, vocês já devem ter ouvido falar de brigadistas que morrem, e é muito difícil caminhar sobre essas rochas, é muito, geralmente, o trabalho nem é feito de dia, ele é feito quase que de noite, né? Então, principalmente, ao se apagar incêndios, então, existe um, é preciso proteger os olhos, é preciso proteger todo o corpo, não é mole carregar essa foto aqui, está vendo? É preciso carregar peso enorme, porque você tem que levar água para combater o fogo, e achar água, né? Para você combater, que é uma das formas, né? De se combater o incêndio. Então, existe um programa de formação de brigadistas, né? Existe um investimento em cima da formação de pessoal, que, que, geralmente, esse pessoal, ele, ele, ele cicla, né? Porque o brigadista, agora, tem um programa que eles conseguem ficar até dois anos, mas, normalmente, os contratos são curtos, então, quando o brigadista está bom, ele consegue ficar bom, ele vai embora, aí você tem que treinar outro, né? No caso, o órgão, E a gente está sempre trabalhando com eles, porque nós fazemos um monitoramento, né? A parte acadêmica, científica, por quê? Porque não só os incêndios ocorrem, como, nos últimos anos, começou-se a adotar uma prática de queimas em parcelas, para, ou seja, para minimizar esse material combustível, não deixar esse material combustível disponível, queimar como se limitasse o raio, né? Você queima em parcelas, aqui e ali, em momentos em que o solo não está muito seco, que ele tenha umidade, em horas mais amenas, em dias em que o fogo corra, e não, corra, que eu falo, ande, e esse fogo não, não interfira na temperatura do solo, ou seja, ele passa e rapidinho, só queimando aquilo que está seco, não causando estragos maiores, isso se chama manejo integrado do fogo, que aconteceu aqui no Brasil, durante muitos anos, e muitos e muitos anos, se implantou uma campanha de fogo zero nas unidades de conservação, e elas viviam, pelo menos antes do cerrado, como verdadeiras bombas de relógio, se você passasse três, quatro anos sem queimar uma área, quando ela queimava, ela queimava e arrebentando tudo mesmo, e causando temperaturas elevadíssimas, e alcançando velocidades e extensões incontroláveis, porque aí já é um incêndio. Então, o fogo, na justa medida, como eu disse para vocês, ele favorece a rebrota. Aqui, nesse caso dessa fotografia, esses veados campeiros, eles estão pastando numa área que foi queimada propositadamente, de uma forma de se prevenir os incêndios, que são chamados aceiros. O que é um aceiro? O aceiro, ele pode ser feito de inchada, como se faz aqui na Mata Atlântica, alguns, mas no cerrado, se queima uma parcela do solo, aqui, por exemplo, ao longo da estrada, evitando, por exemplo, que um incêndio que venha, vamos lá, daquelas montanhas para cá, ele chega aqui, ele vai encontrar o que para queimar? Nada, porque a matéria combustível foi queimada nessa linha, então ele para. Então, é uma forma de se fazer um combate, uma prevenção, melhor dizendo, a partir de uma queima linear, ao longo de uma estrada, por exemplo, que evite que o fogo salte de um lado para o outro, ele chega ali, ele para. Bom, esses aceiros também propiciam, como é uma rebrota, que dentro daquele processo que eu expliquei, favorecem uma quantidade enorme de animais, e de plantas também, porque o fogo, na justa medida, no cerrado, o fogo, quando ele se assemelha a um fogo natural, como eu disse, ele favorece a uniformização da florada, reparem aqui, a floração da canela de ema, que é uma planta bastante resistente ao cerrado, não só a branca, como a roxa, está vendo? E essa, e aqui, no caso, essas florações atraem os incertos, que atraem as aves, que atraem outras aves, que, por exemplo, que são predadores, que atraem toda a fauna. Eu conversando com um amigo meu, que ele é especialista em fogo nos Estados Unidos, é um grande renome mundial do combate aos incêndios, e ele foi, eu falei para ele, um dia, eu falei, a ave, X, eu falei, ela é fogo dependente, e ele falou assim, sabe, todas as aves são fogo dependentes. E eu fiquei pensando no que ele falou, na verdade, ele estava querendo dizer que o equilíbrio do cerrado de todo dependia de quando, em vez de um fogo, para que ele se renovasse. Então, assim, isso não é o sábio que está inventando, isso não é, isso é algo sabido, que hoje o ICMBio, toda a política ambiental adota nas unidades de conservação o chamado MIF, o manejo integrado do fogo, e é preciso monitorar o MIF. Ou seja, se você, se você provoca o fogo como medida preventiva dos incêndios, e para que você promova a renovação do bioma, é preciso que se acompanhe cientificamente essas medidas que estão sendo experimentalmente adotadas. E é aí que a gente entra com os nossos relatórios, com as nossas pesquisas, com o nosso acompanhamento, com o nosso trabalho junto à brigada, junto à gestão do fogo. no Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, nós temos livro publicado, pelo menos como organizador, com capítulos que escrevemos, temos inúmeros, ou pelo menos uma boa quantidade de artigos que continuamos escrevendo, gostaríamos de fazer mais, mas, claro, que o tempo, ele precisa ser dividido, né, dentre as atividades escolares, dentre outros projetos de pesquisa, e que é preciso também que haja alunos interessados nesse tema. Reparem-me, mal passou o fogo, já chega uma quantidade enorme de aves que já sabem que vão encontrar alimento ali naquela queima. Aqui, uma queima controlada, está vendo um acero que está sendo feito pela equipe do ICMBio, em que o fogo está sendo colocado em uma determinada região, para evitar que incêndios se expandam. Aqui, a equipe, fazendo do MIF, também se preparando para fazer as queimas controladas, a gente trabalha direto com esse povo. Aqui, um acero feito no limite do parque, porque um fazendeiro solicitou oficialmente para que pudesse queimar uma parcela da sua propriedade, e isso é possível, isso é, inclusive, feito no escritório com bastante agilidade hoje, e claro, com técnica, e estavam sendo feitos aqui um acero para evitar que o incêndio, que o, perdão, que a queima que ele realizasse na propriedade dele pudesse eventualmente atingir as áreas do parque. Aqui, lá, não precisa ter ideia desses vastos espaços, que a gente fala, eu fiz essa foto aqui com uma câmera panorâmica, e peguei a parte da nossa equipe aqui, onde a seta está mostrando, um nada, mas, assim, a câmera não é capaz de captar a vastidão do cerrado. Então, fizemos estudos também com medições de biomassa, em diferentes épocas, a partir, antes e depois da queima, a regeneração, essa biomassa, qual é o tempo que essa biomassa leva para se recuperar, e fazendo todo um estudo de retirada de amostras dessa biomassa, altura, peso, levado a estufa, evidentemente, e aqui, também, um acero controlado, esse é um amigo, o Marcílio, essa foto ficou famosa, que eu fiz, está lá na página do ICMBio, é preciso ter sempre alguém atrás fazendo o que se chama de rescaldo, é uma ciência o fogo, o fogo é uma ciência, tem muito o que estudar, a gente tem muito material sobre isso, estudar a cabeça do fogo, a cauda do fogo, o fogo tem, tem, tem uma ciência por trás disso tudo, aqui está um amigo Lucinho, com pinga-fogo, que ele vai fazendo, como o próprio nome do instrumental diz, pingando fogo, e com isso vem os brigadistas por trás, fazendo o controle, e sempre manejando esse fogo para que, para que esses aceros não, não se percam, e vocês já parecem, como eu disse, muitas vezes o trabalho, principalmente de se apagar incêndio, nossa, é de noite, então não é nada fácil, é um trabalho duro, sabe, e que esses brigadistas estão lá trabalhando, cara, sem muitas vezes, eu considero heróis, eu considero verdadeiros heróis, não é porque são meus amigos, e são pessoas que, você quer conhecer alguém, vai para o fogo com essa pessoa, sabe, porque você passa a noite trabalhando, então, muitas vezes, é um trabalho de equipe, precisa disciplina, precisa muita disciplina, muita, companheirismo, muitas vezes, essa fumaça te envolve, se você bobear, você perde o sentido, então tem técnica, muitas vezes, quando o fogo te pega, de fato, mesmo a fumaça, a gente tem que abaixar, deitar para que ela ficar respirando bem próximo ao solo, esse dia, esse dia mesmo eu fiz isso, respirando bem próximo ao solo, para, porque você consegue respirar um ar, um ar menos, menos enfumaçado, podemos chamar assim, de forma vulgar, mas, então, é um, é um trabalho que pode se tornar, assim, não é que seja solitário, existe um coletivo, trabalhando, mas é um coletivo que está longe das lentes da mídia, esses caras estão lá agora, trabalhando, mesmo na pandemia, sabe, então, merecem realmente muita consideração, porque, porque não é mole, você trabalha em condição muito inóspita, e tem que ter muito cuidado, de verdade. Bom, então, como eu disse, existe uma fauna que se, que se favorece, quando os incêndios, quando o fogo é bem manejado, queimado em parcelas, imitando, como eu disse, um fogo de raio, por exemplo, dá tempo da vida, cara, a gente tem monitorado, tem encontrado índices raríssimos, nada, nada de bicho grande, nada, nada, são, 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 muitas vezes, você encontra um índice extremamente baixo de insetos, algum invertebrado que sucumbiu ao fogo, mas até mesmo as serpentes, elas percebem, né, o fogo que está chegando, tem tempo de sair, tem tempo de, é diferente do incêndio, o incêndio não dá tempo de ninguém sair, não, sabe, essas serpentes aí, como essa aqui, são fotografadas, geralmente, na estrada, saindo fora da equipe que está manejando, aí reparem vocês, olha aqui, está vendo, pode parecer largo, mas não é, porque se essa faixa aqui não for bem extensa, né, começou se queimando com 20, depois com 50 metros, 60, foi aumentado, porque o fogo, ele atinge num incêndio, uma força tamanha, tamanha, que ele salta com o vento, se, se, se esse acero for muito estreito, ele salta, ele salta para o outro lado, é algo, parece que o fogo tem vida, sabe, então, é de fato incrível, mas essas áreas que são feitas esses aceros negros, elas rebrotam muito rápido, né, e aí, aqui no caso, por exemplo, um, os otoceros pisoáticos, né, que é o viado campeiro, o macho tem essa galhada que vocês estão vendo aqui, né, junto com a fêmea, e eles aqui pastando, porque eles vão comer o que aqui, né, na verdade, esse colchão de capim seco não favorece os luminantes, né, de ele comer um capim novo, né, então, essas rebrotas favorecem muito no período da seca a manutenção da fauna, de gramínea nativa do cerrado, né, aqui um viado de campeiro macho, reparem aqui o velame, né, no, no chifre dele, né, então, é uma espécie ameaçada de extinção, de extinção, e que encontra abrigo lá no Parque Nacional da Serra da Canassa, e não é só o viado, não, reparem, o que esse ovo está fazendo aqui, por que ele não está lá em cima na área que foi queimada, que não foi queimada, ele está na área queimada, porque na área queimada existe uma renovação da vida ali, ele pode encontrar, porque, como eu disse, a vegetação atrai, um, renovada atrai uma variedade de invertebrados, que atraem invertebrados, o lobo está ali caçando um ratinho, ele está ali buscando o seu alimento também, então, é assim por diante, toda a fauna, toda a fauna. a gente tem publicado, por exemplo, essa queima de pesquisas precoces no Parque Nacional da Serra da Canassa como estratégia de contenção de grandes incêndios dentro do plano de manejo integrado do fogo, por exemplo, isso foi publicado agora no Congresso Internacional, a Bianca levou esse trabalho, que publicamos lá, mas é só um exemplo de publicações, claro, eu não, na verdade, nem tive tempo para, eu preparei essa apresentação rápido para vocês, eu confesso, hoje não foi um dia fácil para mim, mas é um exemplo de que a gente está trabalhando sério e está, e está conseguindo trabalhar para a conservação da biodiversidade brasileira, né, trabalhando nesse sentido de evitar os grandes incêndios, promover a ecologia do cerrado, prevenir a morte dos animais, favorecer esse equilíbrio dinâmico do cerrado. Então, eu vou encerrar aqui essa breve apresentação dos slides e vou convidar vocês para verem um documentário que é rápido, que a gente fez tratando desse assunto, né, eu fiz com a nossa equipe e eu espero que ajude a complementar essa ideia, eu acredito que para vocês, para muitos de vocês, falar de fogo, como, como, da forma que foi dito aqui, como, como a possibilidade do fogo fazer parte do equilíbrio dinâmico, ou seja, ser um fator dentro da coevolução, dentro, dentro do equilíbrio do cerrado, pode ser novo para vocês, é evidente e reitero, o fogo, ele, 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 sempre prejudicial quando, quando ele se transforma num incêndio, quando ele se torna descontrolado, quando ele é colocado de forma criminosa, quando ele atinge ecossistemas florestais, quando ele, quando ele destrói a Amazônia, quando ele destrói a Mata Atlântica, quando ele destrói diferentes biomas, inclusive o cerrado, porque o fogo no cerrado, para que ele tenha, ou traga algum benefício, é um fogo na justa medida. E é isso, gente, então, vamos fechar essa apresentação, deixa eu ver como eu faço aqui. Pessoal, estou abrindo o microfone para vocês, vocês gostaram? Algum comentário? Gostei muito, professor. Ah, que legal. Nossa, você vai gostar do dia que você for lá, conhecer lá o cerrado. Eu tenho, a Bianca ficou super entusiasmada de conhecer vocês, você precisa ver que mulher de fibra, sabe? Não só ela, como as que trabalham com a gente também, né? Que a nossa equipe é pela 90, como se fala lá. Só que hoje ela precisa ser renovada, né? Porque basicamente, hoje, dialuque me ajuda e mais ninguém, né? Porque é difícil, se vocês, quando começam a conhecer, né, o perfil do professor de vocês, começam a perceber, assim, as diferentes segmentos que o setor se dispõe a colaborar no âmbito, não só regional, estadual, mas nacional, a gente vê que é um desafio, né? Então, mas também uma oportunidade, né? Bom, estou vendo aqui as sábios, já está apresentando mais uma vez o homem destruindo tudo, verdade, verdade, verdade. Pessoal, alguém me ajuda? Eu, eu, vocês estão já prontos para assistir o vídeo? Sim, quando puder. Posso passar? Ah, então, tá bom. Peraí, eu vou tentar passar, se eu não conseguir, a Giovana ou a Karina vai, você quer passar, Giovana, Karina, quer passar? Posso passar, eu estou com ele aberto aqui, mas acho que você precisa encerrar primeiro a apresentação. Então, tá bom, eu tenho que encerrar a apresentação? Eu acho que sim. Acho que eu parei. Foi, agora foi, eu vou tentar aqui. Tá, olha só, vocês podem ir guardando as perguntas, botando no chat, vamos debater um pouquinho, ou abrir agora, só ouvi a Brenna. Nossa, e ó, tem 23 aqui. Mas tá bom, ainda vai ter muito tempo para a gente conversar. Vamos ver o vídeo, então. Tá, e ó, e ó, Amém. Na Serra da Canastra, centenas de nascentes e tributários ajudam a compor algumas das principais bacias hidrográficas da região. Entre elas, a do Rio São Francisco, de grande importância para diversas populações no Brasil, desde Minas Gerais até sua Foz, na divisa entre Sergipe e Alagoas. Todos os anos, incêndios de grandes proporções ocorrem na região da Serra da Canastra. Além de serem de difícil combate, têm um grande efeito negativo na biodiversidade, desequilibrando toda a fauna e a flora locais. Também causam impacto nas matas ciliares, aumentando o risco de erosão e ameaçando as nascentes e os rios. A Universidade Federal Fluminense realiza pesquisas de caracterização do fogo controlado em época de chuva. Parte da estratégia de manejo integrado do fogo, executada pela gestão do Parque Nacional da Serra da Canastra. Também é monitorado o efeito do fogo na biodiversidade. Com um maior conhecimento sobre os efeitos do fogo controlado, é possível utilizá-lo de uma forma mais eficaz no combate aos incêndios criminosos, utilizando o próprio fogo como medida preventiva de tais incêndios. O cerrado tem estreita relação com o fogo. Ele está sujeito a queimas naturais causadas por raios na estação chuvosa. Surgem, então, as florações que atraem insetos, que atraem as aves, desde as mais tênues às majestosas emas. Veados campeiros pastam o alimento fresco. Como sabemos, onde há água, há vida. Mas no cerrado, onde há fogo na justa medida, também há vida. A água, o fogo, a terra e o ar compõem a vida como um todo. A água, o fogo, a terra e o ar compõem a vida como um todo. A água, o fogo, a terra e o ar compõem a vida como um todo. A água, o fogo, a terra e o ar compõem a vida como um todo. O Luan está botando várias colocações legais no chat, você está vendo? Então, deixa eu comentar. Não, não vi, não. Exatamente, Luan. Antes, deixa eu apresentar para vocês o Luan, porque ele é novo no grupo. Ele é um orientado meu, que faz um trabalho sobre o lobo-guará, na Serra da Canastra. E o TCC dele é nesse sentido. Então, eu convidei ele para estar conosco. E ele está dizendo aqui que algumas espécies vegetais também dependem do fogo para germinarem. Exatamente, porque o próprio fogo que vai ativar a superfície da semente, ou seja, fragilizar um pouco para favorecer, aquecer ela e romper algumas estruturas, favorecer que, com esse choque térmico que ele fala aí, ativar, para que ela saia desse estado de dormência. Isso é muito importante. Sábio, eu fiquei com uma dúvida, acho que para mim não ficou muito claro. Pois não. É, sobre os aceros, eu não entendi muito bem como é que controla eles, como é que o fogo não sai daquela área estipulada já. Ah, então, quando faz o acero, né? Isso, isso. Ah, é porque a feita, porque o brigadista, normalmente ele tem o batedor, né, que por um princípio de ausência de oxigênio momentâneo, aquele fogo apaga. Então, por exemplo, se, sei lá, se tem uma chama aqui e você, tipo, bate assim em cima da coisa, porque naquele espaço ali o oxigênio se torna raro e o fogo apaga. Então, assim, o batedor, ele vai batendo, vai uma sequência de batedores, né, batendo na linha do fogo e controlando aquela linha do fogo, fazendo com que ele não avance além do que nós queremos. Então, por exemplo, vai alguém na frente pingando o fogo, geralmente, por exemplo, vamos supor que você use a estrada como um fator limitante e você só precisa controlar a outra ponta, né? Então, você pode botar o fogo e esperar que o vento, ele empurre esse fogo na direção de que você quer queimar e colocar uma fileira de brigadistas ali que vão limitando até onde você quer que esse fogo chegue, né? É como se fosse, assim, um pedaço de borracha grande, furado, com um cabo grande, que você aprende a bater aquilo, vai batendo ele e vai apagando. E assim você vai dando a largura que você quer do acero, né? Você pode jogar a fileira do brigadista mais para dentro, né, mais para o interior, fazer com que essa largura tenha 50, 60, 70, 80 metros, a metragem que você quiser. Seria isso, Giovana? Ah, seria sim. Legal, obrigado. Por que eu só estou vendo a Karina? Por que eu não posso ver vocês? Essas pessoas são tímidas, sabe? Ah, não, não faz isso, não. Giovana, deixa eu te ver. Olha, Brenda, apareça. Olha, o Luan apareceu. Oh, que bom. Ah, a Maíra aí, ó. É, ué, porque senão eu fico falando com a tela escura, aqui, cheia de R, H, I, J, G, P. Olha, Vitória, Vitória, tudo bem, Vitória? Você botou lá que gostou, né, Vitória? Gostei muito, professor. É uma novidade para vocês, não é? É, em parte é assim. Esse controle do fogo com o fogo foi o que mais surpreendeu mesmo. É. Aqui na Mata Atlântica é diferente, né? Aqui, muitas vezes, se faz o acero com a enxada, sabe? Passando a enxada e tirando a vegetação com a enxada e fazendo... Criando uma área limpa. Esses aceros são feitos muito pelos pequenos proprietários, quando, por exemplo, eles querem evitar que o fogo pegue na cerca, por exemplo, né? Aí, capina embaixo da cerca, né? E tira um pouco da vegetação para que não queime nem o moirão e nem o arame, né? Principalmente o moirão. São chamados aceros, né? Nesse caso da canastra e do cerrado, normalmente são chamados aceros negros. Eles chamam negros porque ele forma uma cinza, né? Mas, quando ele é feito no dia e hora e mês e a temperatura adequada, o fogo passa aqui, você olha, ele só queimou, o solo continua úmido, a temperatura praticamente não altera do solo, e as partes verdes das plantas também mal chamusca, só queima mesmo aquela palha seca e o fogo passa rapidinho e não... Sem contar que as plantas do cerrado têm o que muitos chamam de cortiça, né? Aquele camada externa que reenvolve o caule de muitas plantas arbustivas que não deixa queimar a parte viva da planta, né? Que é uma cortiça mesmo. E não só os caules, mas as folhas e toda a estrutura do vegetal, ela é muito... É muito, assim, adaptada à presença do fogo para que ela não sucumba num incêndio, como é mais comum, por exemplo, na vegetação de Mata Atlântica, por exemplo. É diferente. É bem diferente. Eu tinha ficado com a mesma dúvida da Gil sobre como controlar esses acesseiros. É um trabalho dos brigadistas muito intenso, né? Sei lá, foi o que você falou, professor, a gente tem que valorizar muito. Mas eu tinha outra pergunta também. Mas, Brenda, perdão, antes de você fazer a pergunta, o trabalho com o fogo do brigadista, o trabalho com o fogo, né? Porque o brigadista também pode ajudar no trabalho junto à comunidade, na parte de educação ambiental, tem várias ações. Mas o trabalho do brigadista com o fogo, ele se traduz não só na formação dos aceros, e hoje também não se faz só acero, hoje se fazem queimas em parcelas, né? E o domínio está sendo tão grande, assim, de se saber a hora, o dia, né? A condição de vento, embora que mude. A canastra é muito diferente de tudo. Porque, por exemplo, não é como você pegar determinados parques nacionais que têm uma planície uniforme, onde tudo tem uma possibilidade, vamos dizer assim, os imprevistos são menores. Na canastra tudo muda de uma hora para outra. De repente vem um vento, uma tempestade, muda o relevo também. Mas, mesmo assim, às vezes já se coloca sabendo as parcelas, porque utilizam-se muito, hoje, os estudos com geoprocessamento, para você planejar, a partir da macro percepção do espaço, ou seja, os mapas de geoprocessamento, em que você sabe as áreas onde existem mais material combustível, onde que existe menos, as áreas que sofreram queimas no ano passado, retrasado, ou seja, aquelas que possuem, historicamente, há quanto tempo que não queima, as que possuem mais material combustível, menos material combustível, e as que precisam ser queimadas, as que não. Então, a tecnologia, a gente está no campo, mas está com o tablet na mão, o celular na mão, vários satélites funcionando ao mesmo tempo, em cima dessa ferramenta, a partir do geoprocessamento, que você sabe direitinho onde você já planeja, onde que você vai queimar as parcelas, e, às vezes, o domínio é tão grande que você deixa o fogo correr, vai acompanhando ele, namorando ele, deixando ele correr, mas, claro, sempre com a equipe bem posicionada, estrategicamente, é como se fosse a gerente de fogo atua como se fosse um técnico de futebol, ela pega os brigadistas, joga três para lá, cinco para lá, e aí divide, e eles vão acompanhando, então, assim, é bonito, é um trabalho. Engraçado que trabalhar com fogo é uma adrenalina tão grande que, assim, os brigadistas, eles se apaixonam, como todos se apaixonam, porque quando eles começam a perceber que eles têm oportunidade, como um cidadão brasileiro, de fazer algo tão bom para a natureza e a sociedade, é um trabalho que você não quer deixar, porque você sabe o valor do trabalho que você está fazendo, né? Então, eles vestem a camisa de coração mesmo, sabe? E eu até me emociono, porque tem muitos que são meus amigos, sabe? De verdade, amigo, amigo mesmo, amigo, sabe? Então, se cria uma relação profissional, uma relação de amizade também, respeito, partilha, né? Muito, muito forte, né? Com aqueles que vestem a camisa, né? Precisa vestir a camisa, não é? Então, assim, mas o que eu estava falando, que eu acabei me estendendo, é que uma questão, Brenda, antes de eu ver a sua segunda pergunta, uma questão é você trabalhar nos aceiros, ou nas queimas em parcelas, como eu expliquei. A outra é no combate. O combate é sempre estressante, o combate é como se existe uma ciência, que é uma arte da guerra, existem treinamentos para isso, ou seja, que existem posições num sentido, pode-se dizer, paramilitar, né? Porque você tem alguém no comando e que todos os rádios, todas as viaturas estão interligadas com a radiotransmissão, né? Porque tem lugares que o celular não pega, então, todas as viaturas, e cada um de nós carrega também, todos carregam, pelo menos os chefes de brigada, pelo menos os chefes de brigada que estão no campo, que funcionaria mais ou menos como um sargento, né? Vamos fazer uma comparação àquele que está como chefe de brigada lá no campo, ele tem um radiotransmissor também, a gente coloca numa da frequência, porque a comunicação é tudo. Então, para onde o fogo está indo, o vento virou, o combate que está sendo... Tudo normalmente é de noite, aí vira a madrugada toda, sabe? Então, precisa de alguém no comando, e as outras equipes, todas divididas hierarquicamente, e aqueles que estão lá no combate, muitas vezes é preciso... Vamos dizer assim, é preciso cuidado, né? Porque, às vezes, o fogo passa por determinados locais que se tornam relativamente inacessíveis, embora que a equipe, nossa, passe por lugares íngremes e tudo, treinada para isso, mas é preciso estratégia. Muitas vezes, se tem o apoio dos helicópteros, né? Os helicópteros funcionam pegando os brigadistas e levando de um ponto para o outro para o combate, às vezes o brigadista não tem como voltar, então leva água, leva alimento, aquelas frentes das brigadas que estão... E muitas vezes vem aeronaves que atuam pegando a água e soltando a água no lugar. É muito perigoso isso, né? Porque se essa água atinge um brigadista, pode causar lesões seríssimas, né? Porque ela cai, então o piloto tem que jogar a água fora da linha que a brigada se encontra, né? É delicado isso, né? Porque pode acontecer acidente, né? Se um avião joga água e uma coluna daquela pega em cima de uma pessoa, pode matar, inclusive, o peso daquela água. Então, o combate exige muita estratégia, muito estudo, muito treinamento, e, assim, é um tema que hoje... Eu tenho um amigo, o Rick Anderson, que ele combate fogo, ele é uma das autoridades nos Estados Unidos, ele faz manejo integrado em vários locais lá, principalmente na Flórida, aquela região, ele foi um apoiador do nosso projeto, um entusiasta, sabe? É uma pessoa que nos motiva muito, mas, assim, e a equipe da Canassa também, ela atua de uma forma muito eficiente, muito disciplinada, muito séria, não tem muito recurso, mas o Cucum que tem trabalha. Eu estava conversando com a Bianca hoje, né? Porque eu falei, poxa, Bianca, você não quer vir para falar com os meninos um pouquinho, para te conhecer, e ela falou, ah, Sábio, eu falei, o que você acha, então, se a gente, de repente, fazer um evento remoto, se o pessoal gostar do tema, porque tem muita coisa para falar, ela tem palestra, uma palestra incrível, a Bianca, né? Porque não dá tempo de eu falar tudo, por exemplo, de equipamento, soprador, batedor, os cuidados, como é que funciona, como é que é o sistema, e o Cucum, o tempo que a gente tem, a abordagem também é, a gente tem muito material, né? E aí ela falou, olha, se o grupo de vocês quiser, a qualquer hora, não só para a gente fazer um evento, assim como fez o do Pombo, né? Fazer uma apresentação, e depois um debate com dois, três professores, ou mesmo um dia que vocês quiserem, ela falou, pô, Sávio, o topo que você planejar, a gente vai fazer, porque é bastante motivador ver, ver os jovens se interessando em tudo, né? Mas, eu falei demais, não, é que você tinha outra pergunta. Não, foi ótimo, professor, essas colocações. Inclusive, isso que você falou, agora me lembrou, no caso, todo esse trabalho do controle, dos incêndios e tal, teve um caso recente, de um incêndio que aconteceu perto, não sei se foi numa área, eu não lembro agora exatamente se era uma área, acho que não era protegida, mas era próxima a uma aldeia indígena, era uma área da comunidade indígena, e em São Paulo, teve um incêndio tenso lá, e inclusive ficou, mobilizou as redes sociais, porque não teve ajuda, né? Dos órgãos competentes, enfim, e eles tiveram que manejar, controlar tudo sozinhos, assim, então, como, como fazer esse trabalho, né? Sem uma articulação dessa estrutura toda, dessa tecnologia, enfim. Sim, e aí entram outras questões, por exemplo, Brenda, da biossegurança, né? Você, como gestor, como liderança, como pesquisador, como a equipe do ICMBio, principalmente, do ponto de vista da segurança das pessoas, né? É porque você vai quase que para uma guerra, um combate ao fogo, então, assim, quantos cantinhos você leva na cintura? Qual é a sua missão? Qual o equipamento que você tem que levar? A lanterna? Onde você põe a lanterna? Proteção para os olhos, para a face, para as mãos, por exemplo, quando você está combatendo, caramba, você não aguenta o fogo nos seus olhos, se você não tiver a máscara, né? E a, a, o, eles chamam de balaclava, né? E, e os óculos, né? E o chapéu, protegendo tudo, você tem que estar com fogo, inclusive essa roupa, essa aqui, ó, essa roupa, ela, ela, algumas delas deveriam, porque é um algodão que o fogo passa, sabe? Mas, algumas delas são anti-chama, sabe? E seria o ideal que todos tivessem a roupa anti-chama, né? Mas não tem, e assim, na verdade, os recursos não são muitos. Para você ter uma ideia, as estradas, quando, você não anda só em estrada, né? você tem, anda fora da estrada, você anda na estrada, e as estradas já são péssimas, né? Para você já andar, quando você sai dela, então, você anda fora da estrada. Então, muitas vezes, você tem que ir com a viatura até onde pode ir, né? Dentro daqueles campos limpos e tudo, e a hora tem que deixar a viatura e pegar os equipamentos e partir para o combate, né? E você anda, o terreno pode ser úmido, você afunda como se fosse um pântano, o terreno pode ser pedregoso, o terreno muito irregular, né? Então, você, a possibilidade de você tropeçar e se machucar é grande. Quem leva uma comida? Eu me recordo, um dia a gente combateu, a gente estava no fogo, e eu, nesse dia, eu tirei para fazer umas imagens que até saíram nesse vídeo da gente de noite, né? E a gente, eles nem sabiam, a Daphne botou um monte de comida dentro da mochila, e quando a gente terminou de apagar o fogo, era uma e meia da manhã, aí sentamos na relva, assim, sabe? Aí nós tiramos a comida, nossa, menina, você não tem noção, o que é uma goiabada, um leite, uma hora dessas, é bom demais, e até achar a viatura de novo, né? Porque você, às vezes, caminha muito, aí tem que falar no rádio, pedir o cara para ligar o farol, para saber onde que está o carro, e tudo, né? Tem todo um ar. E o fogo, o fogo tem isso, ele cria uma adrenalina que as pessoas se acostumam, sabe? E parece que dá vontade de você ir apagar, sabe? Dá vontade de você trabalhar, porque o sentimento de contribuição é grande, como eu disse, né? Mas, tinha outra dúvida sua. É, então, eu queria perguntar, eu não sei se, enfim, não ficou muito claro para mim, acontece o ano inteiro, assim, esse manejo? Então, existe um período de, 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 de pausa, em que existe, assim, uma, uma, uma renovação da brigada, uma preparação da brigada, mas, sim, é preciso, por exemplo, quando começa a chover, a partir de setembro, outubro, novembro, então, é o, é um alívio, quem trabalha com fogo, tem muito receio do mês de agosto, por exemplo, né? Que é o mês de julho, agosto, nossa, quando está em julho, aí, está muito seco, aí, está no meado de agosto, você fala, ai, meu Deus, será que vai passar o ano e não vai dar incêndio? Que bom, que bom! Aí, quando você pensa que a chuvinha vai chegar, e aí, bum, vem aquele incêndio, né? Como se fosse, sabe, aqui no último, últimos minutos do segundo tempo, né? Antes de chegarem as chuvas de setembro, e, às vezes, chega aqueles incêndios e aí precisa dessa mobilização toda, e, e por isso, os trabalhos da brigada se dão na, principalmente a partir da, da, do, vamos dizer assim, se começa a queimar logo, em fevereiro já está fazendo parcelas, já pode queimar até antes, né? Fazendo algumas queimadas, se tiver, depende do planejamento, né? Mas é preciso queimar na época das águas, né? E esperar um intervalo de chuva para você ir queimando, para quando chegar na época da seca, né? Julho, junho, julho, agosto, você já ter executado a queima das parcelas todas nos meses anteriores, e o seu calendário vai muito com, com, vamos dizer, com regime de chuvas, né? Por exemplo, eu estava lá em fevereiro, a gente ia queimar, a equipe ia queimar, né? E eu ia acompanhar para fazer o monitoramento, gente, eu passei lá um tempão e as chuvas, quando dava uma janela, né? Que ia passar um dia, dois sem chover, que já dava para fazer uma janela de chuva e queimar, aí vinha a outra chuva. E, às vezes, assim, não dá para fazer um cronograma sem consultar os santos lá de cima, não. Como é que chama o santo que dá chuva? Santo Antônio? Santo Antônio? Qual é o santo? Sem consultar o... São Pedro. São Pedro, né? São Pedro. São Pedro do casamento. É, sem consultar, é, sem consultar São Pedro. São Pedro tem que ajudar. Mas, olha, vocês não desliguem a tela, não, não vou ficar sozinha aqui, não, hein? Professor, outra coisa que eu queria perguntar também. Você falou que os brigadistas têm um período específico que eles podem trabalhar, né? Sim. É por que isso? Pela insalubridade do trabalho? Não, não, é, na verdade, é, o programa, o programa de brigadistas já existe há muitos anos. vamos dizer, ele mais ou menos nesse século, assim, sabe? Ele iniciou, dormiu e qualquer coisa, assim, bem, nesse século. E, francamente falando, a minha, a minha hipótese é para que nunca se crie vínculo empregatício, sabe? porque o, 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 mas isso é uma interpretação pessoal minha, né? Porque o brigadista, ele trabalha alguns meses e antes dele adquirir os direitos trabalhistas, ele é, acaba o contrato dele, né? Então, e aí, e aí, e pior, ele precisa passar dois anos sem o direito de se recadastrar para uma nova seleção. Olha, então você tem um brigadista super treinado, aí terminou o prazo dele, aí ele vai, se trabalhar na bomba de gasolina, ele vai trabalhar numa casa de material de construção, ele vai trabalhar numa casa de ração, e espera dois anos para voltar a trabalhar com o fogo. Aí trabalha mais um tempo, uma nova jornada e novamente, então, agora, esse ano passado, é que se conseguiu uma vitória com isso, e que na canassa se formou uma brigada chamada pinga-fogo, essa brigada é, é uma brigada, vamos dizer assim, que é, ela é permanente, é uma brigada de dois anos, e, mas são, são, é um número restrito de brigadistas, que foram selecionados em cima, praticamente, vamos dizer assim, seria a elite, né, daqueles que mais se, se destacaram como participativos, cooperativos, ativos, e, 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 é feito, foi feita uma, uma seleção, é, para uma brigada permanente, então, hoje a gente tem uma brigada permanente, de, são poucos, se a minha memória não me traz, são seis brigadistas, a gente perdeu um colega, deve ter um ano e pouco, ele, ele, ele teve um acidente sério, fora do trabalho, né, e, e essa brigada, é, foi uma perda enorme, né, porque era um grande amigo nosso, mas a brigada é muito forte, é muito firme, é muito, é, é curtida pelo fogo, né, e, 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 pela própria, é, 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 gente de muito bom caráter, sabe, que, que, que pertence a essa brigada de elite, sabe, que todos os brigadistas têm oportunidade, e, e é uma oportunidade dele, dele mostrar o seu valor, a brigada, ela, ela não tem, não tem a menor, assim, a flexibilidade do ponto de vista, de, de, do voluntariado, assim, escrever para fazer o teste da brigada, ela dá chance a muitas pessoas, que não tiveram chances, é, ou, vamos dizer assim, é, vamos dizer que, que na sociedade, é, elas, elas, elas têm na brigada, uma, uma oportunidade de, de uma, de mostrar o seu valor, sabe, e, então, assim, é muito bacana ver as pessoas, é, abraçando essa oportunidade. Eu acho que, é, em parte é bom, por conta dessa rotatividade, né, que dá oportunidade para várias pessoas, mas, ao mesmo tempo, foi o que você falou, os mais treinados, acabam, quando eles estão lá no, assim, no, no ápice deles, né, eles têm que sair, então. É, mais ou menos assim, você faz a sua monitoria, né, a monitoria você pode renovar, né, mas a brigada você não pode, é como se você fizesse a sua monitoria e ainda não pudesse renovar de novo, tinha que esperar dois anos para renovar a monitoria, né, é chato isso, mas foi assim, é assim que, que funciona. Né? Eu acho que Maíra quer perguntar alguma coisa. é só que eu fiz um curso de controle e prevenção do fogo, que é disponibilizado pelo governo, sim, no sistema, para pessoas de, para pessoas que moram na zona rural, que é bem bacana, eu não sei se ainda tem, eu fiz no final do ano passado, mas lá ele ensina sobre manejo, comportamento, todo o equipamento que precisa, as formas, como, por isso eu achei tão legal o vídeo, porque eu lembrei das aulinhas que eu vi ano passado, e tem um fórum também, como é especialmente para pessoas de zona rural, o pessoal comenta, comenta a forma como foram ensinados pelos pais, como manejar um fogo, que às vezes dava um problema, tinha que chamar vizinho, porque às vezes saia um pouco do controle, porque não tinha tanta gente especializada, às vezes não tinha gente especializada, esse foi o que dava mais nervoso, assim, porque é o pessoal que faz por si só, porque acha que conhece, já está acostumado, e aí, só para soltar esse comentário mesmo, porque ter um curso, principalmente em manejo de fogo, eu acho que é interessante, pelo menos ter um entendimento, para quem quer trabalhar com silvestre. Bacana, bacana. E, assim, eu tenho muito material guardado, assim, nos arquivos digitais, que tratam desse assunto também. se a gente quiser um momento estender ele, num evento particular que a gente queira fazer, como eu citei aqui, de convidar outras pessoas que são envolvidas com o tema, fica a janela aberta. sobre o que a Maíra colocou, é importante, porque, não sei se vocês repararam, mas, sempre que tem uma criação de uma unidade de conservação, muitas vezes, para falar a verdade, nem sempre, mas a grande maioria, existe uma linha de tensão com as comunidades, né, quando se, se cria uma unidade de conservação, de proteção integral, você restringe a utilização da terra, ou mesmo, você precisa fazer, vamos dizer assim, um, uma reorganização fundiária, ou seja, que a pessoa perde a posse da terra, né, isso pode gerar um descontentamento muito grande, né, e foi o que aconteceu na Canastra, historicamente, mas, quando foi em 2014, o ICMBio tomou iniciativa, nós apoiamos, e ajudamos a organizar o primeiro simpósio, de, sobre o fogo na Canastra, o conhecimento comunitário, e o conhecimento científico. Então, foi interessante, porque nós colocamos dentro da mesma sala, ou seja, do mesmo salão, anfiteatro, né, os produtores rurais que se motivaram a participar, a comunidade em geral, os pesquisadores do Brasil, e o órgão fiscalizatório, que no caso, o ICMBio. Então, essas três frentes que ainda não tinham sentado para conversar, né, essas três segmentos, a pesquisa, o órgão fiscalizatório, e a comunidade. Então, é, esse encontro, foi muito, foi um marco ali, né, que aconteceu na Canastra, que, inclusive, foi, vamos dizer assim, o, o pilar, desse livro, que só saiu agora, que está disponível na página do ICMBio, que o primeiro capítulo, a gente fala, eu assino à frente, esse primeiro capítulo, que, que, que fala sobre essa questão da ecologia do fogo, tem outros capítulos, tem um capítulo que um grande amigo, e colega, não só ele, né, o Carol, a Caroline Ficker, o Matheus Reis, que falam também sobre a questão da fauna, principalmente ornitológica, frente ao fogo. Então, se vocês, eu posso botar o link, desse livro no, no grupo, para quem quiser ler, é o Fogo na Canastra, esse livro saiu agora, esse mês, né, eu fiquei batalhando, batalhando, na esperança que ele fosse sair, ele demorou, mas saiu. E alguns artigos também, se vocês quiserem, eu, eu boto o PDF, para vocês lerem como, complementarmente, né, ao que nós estamos tratando, aqui. Tá bom? Eu acho que, a gente pode ir convergindo, para o, para o final do encontro, mas ainda aberto a alguma pergunta. Tá tranquilo? Então, tá beleza. Então, eu espero que vocês, de verdade, tenham gostado, porque tem tudo a ver com a, com a, com a proteção dos animais, né, da natureza como um todo. Sim, foi ótimo, sabe, esse assunto é muito importante, né, porque a gente também não, não vê muito isso, pelo menos eu não vejo muito, então, é um assunto muito importante, para a gente debater. É, eu achei bacana, porque vocês, é, se mostraram muito interessados, e cada vez mais, e perceberam a importância do tema, né, e também muitos participaram, eu fico feliz, e, e foi só uma introdução, né, mas eu espero, mas foi uma introdução que acho que deu para dar uma noção legal, de quanto, quem quer trabalhar com animais silvestres, né, é importante conhecer todas essas interfaces, né, que, que são importantes para a manutenção da vida selvagem. Então, tá bacana, gente, a gente se vê na quinta, né, então, valeu, então, uma boa noite para todos, e vamos seguindo juntos, com essa força toda, viu? Boa noite, gente, obrigado pela palestra. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, professora Cato. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau para todos.